Olá, minhas amadas irmãs, mulheres que vencem, quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem aqui do livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10, que está escrito E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá em firmes alicerces O que eu quero dizer para você, minha amada, é que às vezes a pessoa está passando por grandes dificuldades, passando por problemas, algumas, como a palavra está dizendo, que padeceu, a pessoa pode estar padecendo de algum problema de enfermidade, de dificuldades financeiras, problema no casamento, um problema familiar Mas aqui Deus, o próprio, ele mesmo, a palavra de Deus está dizendo que ele vai nos fortalecer, nos aperfeiçoar Ele vai nos sustentar nesses momentos de dificuldades da sua vida, porque Deus, ele sempre tem um escape para nós A dificuldade que nós encontramos na hora de enfrentar os problemas é você tirar a sua mente do problema Você não ficar presa ali, angustiada no problema Porque se você ficar o tempo inteiro olhando para o problema, vivendo, se angustiando, você não vai resolver Mas se nós nos voltarmos para Deus, acreditar nisso que está, nesta palavra Que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que aperfeiçoa o nosso caminho Que nos estabelece em firmes alicerces Porque a palavra alicerces, minhas amadas irmãs, ela vem da rocha Ela vem com a palavra, diz que a casa edificada na rocha, aquela que tem um alicerce forte Ela não vai cair Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir, minha amada O problema que vem é o seu alicerce espiritual, ele é forte em Deus, em Cristo, no Espírito Santo Para te fazer forte, minha amada, e uma mulher vencedora Ainda que você olhe para você hoje, nesse momento que você estiver ouvindo essa mensagem E você se sinta uma mulher fraca, uma mulher desprotegida Uma mulher desesperançada, que não tem esperança nenhuma Mas o Senhor Deus, o nosso Senhor Ele manda te dizer, minha amada, que Ele está cuidando de você Que Ele está te fortalecendo Ele está te aperfeiçoando, te firmando E te colocando, te estabelecendo, minha amada Em firmes fundamentos Em firmes alicerces Espirituais Que você vai vencer toda e qualquer situação da sua vida Seja ela na vida financeira, seja na saúde, seja familiar Não importa a origem do problema Aquele que está em nós Aquele que nos chamou Ele sabe o que Ele diz E Ele está te dizendo Que Ele vai te estabelecer Em firmes fundamentos Em firmes alicerces Querida, é isso que eu também desejo a você Que você tenha uma vida fortalecida em Cristo Que o Espírito Santo de Deus Ele possa te guiar Ele possa fazer morada na sua vida E te fazer verdadeiramente, minha amada Uma mulher mais que vencedora Em nome de Jesus Deus abençoe E até a próxima Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe